Será que a mensagem de Nossa Senhora de Garambandau e o aviso são realmente verdadeiros? Assista até o final esse vídeo, é muito importante para você e pode ajudar muitas e muitas pessoas. Vamos ver, antes de saber se é verdade ou não, o que é o aviso de Nossa Senhora de Garambandau? Quem nos explica é a vidente Conchita e ela nos diz O aviso virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. À sua luz, veremos com toda clareza o estado de nossa consciência. Veremos o que significa perder a Deus. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Em resumo, será como passar pelo juízo particular ainda em vida, na intimidade de cada um. E perguntaram, qual é a natureza do aviso? Será como fogo, não queimará nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. Todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma, ninguém escapará. E mesmo os não-crentes conhecerão o temor de Deus, mesmo que se escondam em casa e fechem as portas. Não escaparão, sentirás e verás. Perguntaram, causará mortes? Se morrermos, não será pelo fato do aviso em si, mas pela emoção que teremos ao vê-lo e senti-lo. Conchita ainda diz, sim, o aviso é terrível, mil vezes pior que os terremotos. E quando será o aviso? Nós temos alguns sinais. Entre os vários sinais que Nossa Senhora nos deu, temos a viagem do Papa até a Rússia, Moscou. Aumentarão os sismáticos, isto é, os contra o Papa. Teremos um menor amor à Eucaristia. Ocorrerá uma divisão no clero e heresia sendo proclamadas como verdades. Um grande cisma ocorrerá na igreja. Diante de fato tão importante que é o aviso dado por Nossa Senhora, devemos confiar ou não? Vamos às provas. Primeiro, o Padre Pio. O Padre Pio enviou uma carta para as meninas de Garabandal, no dia 3 de março de 1962, e diz Ó abençoadas meninas de São Sebastião de Garabandal, eu prometo-vos que estarei convosco até o fim dos tempos, e vós estareis comigo no fim do mundo. E depois, unidas a mim, na glória do paraíso, envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me disse para vos mandar. Esse terço foi ditado pela Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade nos piores castigos com que o bom Deus ameaça. Temos uma segunda carta do Padre Pio, do dia 28 de outubro de 1964, que diz Padre Pio, assegura-te que ele lembrar-se-á de ti constantemente nas suas orações e manda-te a sua benção paternal. Também o Padre Pio enviou um telegrama para a vidente Conchita, e a vidente Conchita foi visitar o Padre Pio. Eles tiveram contato pessoalmente. Esta é a primeira grande prova a favor da mensagem de Garambandal. A segunda prova é outros santos que também acreditavam na mensagem de Garambandal. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu ao autor de um livro sobre Garambandal e disse Que Deus te recompense por tudo, especialmente pelo profundo amor com que está dando a conhecer os sucessos relacionados com Garambandal. Que a mensagem da Mãe de Deus seja acolhida nos corações antes que seja demasiado tarde. Com expressão de alegria e gratidão, o Santo Padre dá-te a bendição apostólica. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, disse Garambandal é a obra mais maravilhosa da humanidade depois do nascimento de Jesus. É a segunda vida da Santíssima Virgem nessa terra. É importantíssimo dar a conhecer ao mundo estas mensagens. Santa Madre Tereja de Calcutá Conchita Vidente foi amiga pessoal de Madre Tereza. Um dos seus filhos, Patrick, foi afiliado de Madre Tereza. Madre Tereja de Calcutá aconselhou Conchita a ir apresentar pessoalmente um filme sobre Garambandal feito pela BBC. Santa Maravilhas de Jesus Sabia que Garambandal era autêntico? Ela compartilhou ainda claramente sua convicção com suas filhas espirituais, assegurando-lhe que os fenômenos que ocorrem em São Sebastião de Garambandal eram vindos de Deus. Vamos para mais provas de por que a mensagem de Garambandal é verdadeira. A primeira é a confirmação do Padre Pio, a segunda é de todos esses santos. A terceira são as profecias. As profecias. Uma das profecias é que Nossa Senhora apareceu para Conchita e disse Após o Papa João XXIII, apenas virão mais três papas e depois o fim dos tempos. Não, quatro. Porque um deles não é tido em conta na realidade. E assim foi. Depois do Papa João XXIII, nós tivemos Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, o Papa Bento. E depois desses quatro, o Papa Francisco e o começo, que Nossa Senhora fala que é o fim dos tempos, que não significa o fim do mundo. E diz que um desses, de certa forma, não conta, que é o Papa João Paulo I, porque ele governou muito pouco, apenas alguns meses. Nossa Senhora disse isso com muito tempo de antecedência e sabia e acertou que um desses papas governaria por pouco, pouco tempo. Vamos, então, para a quarta prova. O milagre eucarístico que aconteceu em Garambandal. Aconteceu o seguinte milagre. As videntes recebiam do anjo uma hóstia sem estar consagrada. E assim o anjo ensinando as meninas como comungar e o valor do jejum eucarístico. Depois que aprenderam, o anjo passou a recolher hóstias consagradas nos sacrários para dar às meninas videntes. Porém, essas hóstias não tinham forma física e visível. Só que no dia 18 de julho, Nossa Senhora avisou as meninas que a comunhão seria sob a forma física. E todos poderiam vir, as meninas recebendo dos anjos, do anjo, a Santa Eucaristia. E assim aconteceu. Nossa Senhora avisou esse milagre para que muitas pessoas pudessem presenciar. Cerca de 3 mil pessoas estavam lá para ver o anjo da Neucaristia para as meninas. Esse fato, de fato, foi presenciado pelas pessoas que ali estavam e foi fotografado. E é uma grande prova da veracidade das mensagens de Nossa Senhora em Garambandal. O milagre da comunhão. Mais uma prova. Mais uma prova da verdade das mensagens de Garambandal são os fenômenos sobrenaturais. Aconteciam muitos fenômenos sobrenaturais. Como, por exemplo, durante as aparições, Nossa Senhora costumava beijar os objetos religiosos. As meninas apresentavam a Nossa Senhora objetos religiosos para que ela os beijasse. E a propósito desses objetos, em certas ocasiões, eles adquiriam perfume, como de rosa e de incenso. Quando estavam em êxtase, as meninas eram guiadas por Nossa Senhora e devolviam sempre as medalhas, as alianças e outros numerosos objetos, as pessoas certas. Nunca se confundiam, mesmo com tantas objetos e tantas variadas pessoas. Um dia entregaram a uma das meninas uma pequena e velha caixinha de pastilhas para que Nossa Senhora beijasse. As pessoas pensaram que ela não beijaria por não se tratar de um objeto religioso. Mas Nossa Senhora a beijou, e todos ficaram admirados e espantados. Quando terminou o êxtase, a menina vidente disse A virgem me disse que beijou essa caixinha porque nela já esteve Nosso Senhor. O dono da caixinha ficou impressionado e disse que isso era mesmo verdade, pois havia servido durante a guerra para levar a comunhão aos enfermos. Um outro fato, apenas para citar, a vidente Loli entrou em casa de seus pares, dizendo que já sabia que sua irmã menor Guadalupe tinha acabado de nascer, porque Nossa Senhora havia dito. Mais uma prova são os fenômenos místicos das videntes. Como, por exemplo, o chamado. As meninas, antes de terem as aparições de Nossa Senhora, tinham uma chamada. Uma não, na verdade eram três. E a própria conchita nos dias são três chamadas. A primeira é uma alegria pequena. A segunda vez que Nossa Senhora nos chama já é algo maior. Mas a terceira já nos deixa muito nervosos e com muita alegria. Uma voz interior, mas que não ouvimos com os ouvidos, nem que ouvimos chamar com os nossos nomes. É uma alegria. Da primeira para a segunda passa geralmente um longo tempo. Uma hora, duas horas. Entre a segunda e a terceira, a chamada é um espaço mais curto. E a terceira que precede somente alguns instantes da aparição. A primeira é como se dissesse vem. A segunda é como se dissesse corre. E a terceira é como se dissesse corre, corre, corre. Esses chamados não utilizam os caminhos dos sentidos. Não vem precedir de nenhuma causa externa. Pode vir a qualquer hora e a qualquer momento do dia. E assim, com esses chamados, as videntes estavam sempre, sempre recebiam esses chamados e estavam no local que Nossa Senhora queria. Mesmo quando as videntes estavam separadas, elas, sem se comunicarem, estavam ao mesmo tempo na aparição de Nossa Senhora. Outros fenômenos são, por exemplo, os êxtases que elas tinham. As suas cabeças inclinavam-se para trás. As pupilas dos olhos dilatavam-se. Mesmo durante as noites, quando os holofotes eram apontados sobre seus rostos, as pupilas permaneciam imóveis e dilatadas. As suas faces, livres de suor e com impressionante expressão angélica. E elas conseguiam se manter nessa posição durante algumas horas. Sem, entretanto, demonstrarem sinais de esforço muscular e de fadiga. Entre os outros fenômenos místicos, as meninas tinham marchas estáticas e quedas estáticas. Essas são algumas provas. E temos a última, não menos importante, que é a mensagem de Garamadão está totalmente conforme à doutrina católica. Nossa Senhora, em suas aparições, ela repete tudo o que havia pedido e insistido em suas outras aparições. E nos traz mais e mais pedidos que estão todos dentro com a nossa fé. Nossa Senhora, em suas aparições, pede o maior amor à Santa Missa e também à Eucaristia. Pede visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Pede a devoção ao Sagrado Coração. Ao uso do Escapulário do Carmo. A recitação do Santo Terço. Pede oração pelos sacerdotes. Oração pelas almas purgatório. E o oferecimento de sacrifícios a Deus, diante de tantas provas e provas tão variadas. Desde a confirmação do Padre Pio. De santos da nossa igreja. De profecias. Do milagre da comunhão. De fenômenos sobrenaturais. De fenômenos místicos das videntes. E de sua conformidade com a doutrina católica. Temos muitas e muitas provas, dos mais variados tipos, de que a mensagem, as aparições de Nossa Senhora em Garamandal, são verdadeiras. E assim, tudo que Nossa Senhora nos passou deve ser digno de nossa crença. Porque são mensagens muito importantes. Que nós devemos acreditar e devemos divulgar. Para a maior quantidade possível de pessoas. Porque de acordo com as mensagens, estamos no fim dos tempos. E assim sendo, devemos aproveitar o máximo do tempo para buscar a nossa conversão. E a conversão de quantas almas conseguirmos, para que possam alcançar o céu. Nesse tempo que poucos acreditam e poucos vivem a fé. Devemos aproveitar essa mensagem forte e importante. Para que as pessoas tenham consciência do tempo que estamos vivendo. E de como devem aproveitar o tempo. Seguindo todas as orientações, todas as instruções de Nossa Senhora. Para conseguirmos alcançar o céu. Que é o mais importante. Aqui embaixo, na descrição, deixarei outros vídeos. Sobre a mensagem de Nossa Senhora de Garamandal. Nossa Senhora de Garamandal. Ogar é por nós.